Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edcars aqui com mais um vídeo de Black Myth Wukong. Galera, estamos no episódio 6 e vou trazer para vocês hoje o que a gente precisa fazer aqui, certo? A gente está aqui com essa linda armadura que a gente inspeccionou ao longo do projeto, né? E aqui no episódio 6 nós precisamos do set do Wukong, beleza? Então, vocês já pegaram a nuvem voadora? Já? Então, bora lá, desce o like e bora. Aqui o jogo, galera, te joga simplesmente na área, né? E fala assim, ó, se vira. Ele tem basicamente dois lugares ali, ó, um com raio aqui e um do lado de cá que a gente consegue ver, né? A gente vai primeiro nesse de cá, né? A gente vai enfrentar dois bosses que vai nos ajudar a ficar mais forte aqui, dar mais vigor, tá? Com a armadura do Wukong, pra gente enfrentar o quarto boss desse lugar aqui, certo? Inoceronte da armadura de ouro. Galera, o negócio é derrotar os bosses. Então, bora. Armadura, suas e dourada, peitoral. Bom, é isso aí, galera. Agora vocês viram, a gente precisa completar o set completo do Wukong, certo? Então, nós vamos agora buscar o restante, certo? Basicamente, a gente vai primeiro onde tem raio, tá? Basicamente, a gente vai primeiro onde tem raio, tá? E ele, cá, estamos novamente pra mais um. Então, conseguimos a marcha nuvens de seda de lótus. Galera, pernas agora, certo? Então, nós temos dois lugares aqui, né? Já conquistado. Agora, a gente vai pro terceiro. Então, vamos lá. Primeiro, galera, nós temos que ter aqui, ó. Lado direito, certo? São duas etapas. A primeira, nós vamos ter que segurar nas antenas do bicho, que a gente vai pular pelo mapa. E a gente tem que ter ali um vigor, porque gasta estamina nossa, né? Vigor. Tem que ter ali na média, pelo menos uns 370, 380, tá bom? Pra isso acontecer, né? No caso, eu já preparei aqui, também, né? Poção pra dar vigor máximo, tá? Eu tenho a dopoção tonificante. Não sei se vocês têm. Usem o que vocês tiverem pra aumentar vigor, certo? No caso aqui, eu vou usar ele. E, pra segunda etapa dele, que a gente vai tirar as antenas do bicho, a gente vai precisar se precaver contra fogo, certo? Queimadura, porque a gente vai tomar um dano danado, certo? Então, usem o manta de chamas que a gente pega lá no episódio 1, certo? Ou algum... Alguma coisa que permite aí a gente resistir contra queimadura, tá? Tem o pó resfriante ali. E eu vou utilizar agora, certo? Usar tudo aqui que eu tenho à disposição. Beleza. E assim que eu estiver em cima do bicho, né? Que agora a gente vai subir. E a gente vai ficar de olho no mapa agora, esperando ele pular. Porque ele é enorme e dá pra gente ver ele pulando pelo mapa, certo? E ele fica pelo meio do mapa. Aí, ele aí, ó. Boa. Vamos lá. Bem, como eu falei... Certo? Usem o... Beleza. Era pra usar no final, né? Na verdade, eu usei errado aqui o... A queimadura. Mas, não tem problema não, que eu tenho bastante coisa. Tem que ter pelo menos aí... Uns 700 e pouco de... Saúde. E uns 380 de vigor. Tem que aguentar 3, pulo. Segura o R2, galera. Segura até arrancar a antena, tá bom? Coroa de cauda de 100. O de ouro, certo? Agora, temos 3 peças no set. Galera, só pra lembrar, tá? Ali na saúde, vocês tem que ter aí pelo menos uns 700 e pouco, tá bom? Senão, não aguenta. Vocês viram que eu tô com 825. Devido aí, o uso da... Da... Da poção. E... Também vigor. Vocês tem que ter pelo menos uns 300, 700, 80. Senão, não vai aguentar. Tá bom? Então, se não tiver isso aí... Isso aqui eu usei só pra... Pra gente usar, né? Eu tenho a agulha do fiandeiro ou o leque. No caso, eu vou usar a agulha. Beleza. Agora a gente vai pro último ponto. Certo? Desse ponto aqui, só subir a câmera. Logo lá ao fundo a gente vai enxergar uma... Árvore amarela. Ali é a parte do gelo. Então, tá lá que a gente vai. Boa. Galera, tem que ser feito na ordem. Pelo menos dos dois primeiros, tá? Senão, essa árvore aqui... Dos três, né? Na verdade. Primeiro. Senão, não vai ter canticine aqui. Não vai ter... Não vai iniciar a quest aqui, não. Tá bom? O boss. Louva a deusa armada de esmeralda. Galera, peguem pesado com esse bicho aqui. Que ele é bem difícil. Tá bom? Tá bom? Braçadeiras long-dian. Ui. Braços. Galera, set completinho. Show de bola. Certo? Bem, galera. Agora, só vim aqui do lado, né? A gente... Bora ativar esse local aqui, né? O incenso. Pântano de caça. A louva a deus. Bem, galera. Agora, partindo do ponto, né? Que a gente derrotou aí o louva a deus. A gente vai em direção à cachoeira, como foi pedido. Então, bora subir e aí. Direção àquela montanha lá. Prontinho. Cachoeira. Show de bola. Aqui vai em direção ao boss final, galera. Beleza? E chegando dentro da caverna, nós temos aí o cajado, né? Do Wukong. Tchau, 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 tchau Obrigado.